Após semanas de produção, a nova revista do Grupo Diário vai ser apresentada para convidados e autoridades de Santa Maria em um evento com a cobertura do jornal, da TV Diário, CDN e também nas redes sociais. Quem está ansioso para folhear as primeiras páginas da edição da Persona pode esperar por muito jornalismo, entretenimento e colunismo social. Além da participação de cronistas e colunistas como o escritor Fabrício Carpinejar e o jornalista Marcelo Canelas. Na expectativa pelo lançamento, a diretora de conteúdo Grazi Lopes garante que a nova revista vai surpreender. A gente está lançando uma revista pesada, de 92 páginas, carregada de bons negócios e de uma leitura bem legal e bem bacana para quem curte entretenimento. Sua Persona, ela é uma revista mensal. O nosso plano é estar lançando ela sempre nos primeiros 10 dias do mês. Com muito entretenimento, colunismo social, os nossos cronistas, que a gente tem um time bem bacana com Fabrício Carpinejar, Fernanda Pandolfo, Soraya Schulte, Mariana Paniz e Marcelo Canelas. Além disso, a primeira edição tem textos sobre cultura, moda, saúde e direito. Com tiragem de 6 mil exemplares, a revista vai ser distribuída em pontos de venda e para assinantes do diário. Nessa primeira edição, a distribuição é gratuita. Então, a gente teve uma campanha durante esses últimos 30 dias nas redes sociais da Persona, no Instagram, que é arroba revista ponto persona. Através disso, a gente fez um cadastro de pessoas. Todo mundo que teve interesse, foi ali e deixou seu endereço, vai estar recebendo amanhã gratuitamente. A revista vai ser vendida em pontos de venda e assinantes do diário também vão poder estar entrando em contato aqui para saber como adicionar isso ao seu plano de assinatura. A transmissão do evento de lançamento da revista Persona pode ser acompanhada pela TV Diário. A partir das 9 horas da manhã, o programa Direto da Redação vai ter uma programação especial com entradas ao vivo do lançamento do evento. Você assiste a TV pelos canais 26 e 526 da NET. Já na CDN, a transmissão vai ser durante o programa F5, com a participação de convidados presentes no lançamento da revista. Na internet, a cobertura pode ser conferida pelo Facebook e YouTube do Diário. O site e a edição impressa também vão trazer as principais informações sobre a estreia da revista Persona. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL